Eu conto-lhe histórias que a maminha passou, que a maminha passaram. Eu era nova, naquela altura era nova, eu ia, íamos achar as batatas, ficava 8 quilômetros, e depois, naquela altura, não havia carros, tínhamos burros para ir a cavalo. Tínhamos burros para ir a cavalo, então eu ia, agarrava-me a burra, botava-lhe a alvarde, e lá ia, achar as batatas às empraneiras. E depois, se calhar, havia pessoas velhas que iam a pé, e eu calçava-se, vinha a cavalo, caçava-se. E depois, pronto, eu era de um feitivo, assim, não posso explicar. Eu agarrava e dizia-lhe assim, olhe, botes aqui a cavalo, caio o a pé. E a coitadinha das pessoas eram velhas, botavam-se a cavalo, e a burra era falsa. A minha burra era muito esperta. As pessoas de fora não as queria, não as queria no alto. Mas eu, como sabia como ela era, agarrava-lhe a corda. Porque se a deixava, ela virava-se atrás, e a mordia-lhe as pernas. Mordia-lhe as pernas. Ou surgia-lhe, botava-se abaixo. Mas como eu agarrava a corda, ela não se mexia, comigo não se mexia. E então as pessoas iam, iam a cavalo, mas tinha que levar a burra a corda. Eu passei esses sacrifícios, várias vezes. Várias vezes. Aconteceu isso. E eu, como era boa, era boa, pois mandava botar as pessoas a cavalo. E as pessoas botavam-se coitadas, vinham cansadas. Botavam-se eu, se deixava a burra a burra, surgia-se, botava-se abaixo. Ela não queria ninguém em cima dela, queria-me só a mim. E eu, como sabia como ela era, agarrava-lhe a corda, ela não nos botava abaixo. Já fazia aquilo que lhe mandava. Ela era esperta. E pronto, tinha lá a casa na branda, tinha na verneira. Tinha essa senhora, e tinha lá casas. Sim, eu até as casinhas velhas, até já vendi. Deixei só aquelas que eu queria. Eu tinha muitas. E chega-me as que tenho. Até demais. Eu vou lá as casas, onde eu vou limpar-las, eu vou lá elas. Claro que agora não posso muito. Parti uma perna. Há dois anos. Eu não posso muito andar. mas eu vou lá. Na branda não há ninguém. Estão lá, assim, de férias. Vamos para lá de férias. Para lá de férias, está lá, está lá uma casinha que eu vendera alguns de d'ângora e vão para lá de férias. Aceitaram-na, reconstruíram-na e está uma casinha que é um sonho. E tem lá água, tem luz, tem tudo. E estão lá e vem pessoas da França que vão para lá também. E agora vão reconstruir outra. Lá. Também vão para lá de férias. nas emberneiras. Há um homem que tem um gado, vacas, a comer lá e reconstruiu lá umas casinhas, para aí cinco ou seis casinhas. naquele lugar está uma cidade. Agora está uma cidade. E tem a estrada lá, tem moinho, tem forno ali. Aquilo é muito bonito. Aquele lugar é muito bonito. No Natal, íamos para as emberneiras, para Pontes. E depois passávamos o carnaval em Pontes, os ontroidos. passávamos um truido em Pontes. E depois só íamos para a Branda no Março. Subíamos no Março para a Branda. Porque depois no Branco, na Branda, estava-se melhor que na emberneira. Mas depois fazíamos trabalhos na emberneira, tínhamos comido a Branda, a emberneira, mas acolhei as ervas para depois no inverno ter para os animais. e botávamos batatas no setembro. Íamos para lá um mês no setembro. Arrancávamos as batatas e pronto. E depois íamos outra vez para a Branda. Santeio. Na emberneira também tínhamos santeio. Também tínhamos santeio. Também acolhíamos santeio. Mas na Branda acolhíamos mais. Tínhamos mais terreno. Acolhíamos muito santeio. E acolhíamos batatas. Acolhíamos tudo. Acolh automática. Acolh기도 hipêtre. Acolhíamos differently. Acolhides. Acolhíamos. Acolh Jahrese. Acolhíamos tínhamos santeio.